O que é o montante? A taxa de 1,2% ao mês durante 6 meses, certo? Lembrando primeiro aqui que o montante é igual a capital mais os juros. E lembrando que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então a gente tem que o montante é igual a C mais capital vezes taxa vezes tempo. Aqui eu posso colocar o C em evidência. C dividido por C é 1, mais CIN dividido por C. O que sobra? E N, que é taxa vezes tempo. Então a gente pode usar esta fórmula agora. Então direto a gente tem qual será o montante do capital de 29,800 vezes 1, mais a taxa, 1,2% ao mês, 1,2% vezes 6 meses. Tranquilo? Então o montante vai ser de 29,800 vezes. Vamos resolver isso aqui. Então 1,2 vezes 6, dividido por 100, vou pôr aqui 4 casas, beleza. Mais 1,1 igual 1,072. Aí agora é só multiplicar, vezes 29,800. 31,945,60. Já chega no montante direto. Você poderia também calcular os juros por essa fórmula, substituir aqui, pegava o capital e somava. Correto? Ia chegar no mesmo resultado. Tranquilo? Beleza. Mais um exemplo aqui. Segundo exemplo. Coloquei uma certa quantia em um banco a 12% ao ano e retirei depois de 4 anos. Pelo tempo e taxa está no mesmo lá. 928. Quanto recebi de juros sabendo que a aplicação foi feita à base de juros simples. Então eu não sei o capital, mas dá para colocar aí. Montante é igual. Capital vezes. 1 mais I vezes N. Porque eu sei que eu retirei isso no final. Então isso é o meu montante. 928. O capital foi quanto eu apliquei. 1 mais a taxa, 12% ao ano. Ou 0,12. Que é 12 dividido por 100. Vezes 4 anos. Vezes 4. Então eu vou ter 928 igual a C. Que dá 4 vezes 12, 48. 1,48. Então C vai ser igual. 928 dividido por 1,48. 928. 1,48 vai dar 600 aproximadamente 627,03. Muito bem. 627. Então foi quanto eu tinha colocado. Coloquei uma certa quantia no banco, retirei e tal. Quanto recebi de juros sabendo que a aplicação foi feita. Então é só fazer agora um menos o outro. 928 menos 627,03. 928 menos 627,03. 397. Que foi quanto eu recebi de juros. Tranquilo? Beleza. Então foi fácil aí. Que foi quanto eu recebi de juros 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 de juros.